Gente, olha esses looks. A de menina como vocês nunca viram antes, gente. Meu Deus! Eles tiraram as máscaras. Olha só, eles covam. Verdade! O sorriso da de mim, ele escova os dentes. Eu pensei que ele não escovava. Ele escova os dentes. Meu Deus. Menina, a gente já não sabe por que ele tá com a boca fechada. Acho que ele nunca abre. Então, a gente não sabe se ele escova os dentes. A gente nem sabe se ele tem dentes, galera. Será que ele usa o dentador? Não, sabemos. E olha lá a glitch, gente. Porque revelaram que é a glitch. A glitch. E olha aqui, o flicker. Meu Deus, tá muito tudo. Vamos lá? Vamos lá. O que que é? Meu Deus. Anéis flutuantes? Meu Deus, já temos um minigame aí de cara, galera. Mas a gente não vai dele agora, não. O que que é? Vamos! A gente precisa do avião do admin. O que que é seu? O avião do admin? Avião, gente. Temos o avião do admin. A gente voa nele? Não, não. A gente só senta lá pra dormir. Sério? Não. Eu acredito aqui de verdade. Vamos ver, gente. Eu tô muito animada pra ver esse avião. Eu quero pilotar um avião. Meu Deus, o avião! Tã, tã, tã. Gente! O admin tirou a máscara, galerinha. Olha essa armadura nova. Meu Deus, ele tá muito poderoso. Ele tá muito tudo. Eu não sabia que tirando o colar da sala das memórias, eu entregaria a nossa localização para o Glitch nos encontrar. A Glitch que quer. Gente, é o colar da mãe dele, a Zayla. Glitch e Flicker vieram para cá e tentaram roubar a chave com o segredo do nosso universo. Não! Eu e Linda lutamos contra eles. Mas com isso, a chave quebrou. Meu Deus. Olha lá, gente. Você clicando aqui, vamos reagir, gente. Vamos reagir. Vamos? Vamos lá. Gente, esse é o vídeo do acontecimento, da continuação do arquivos, da atualização de arquivos. Chega de falar, vamos começar. Quem tava aí no arquivo do ano passado? A Zayla. Meu Deus do céu. Ela fugindo com o Linda e o admin para proteger eles. E, gente, ela coloca os bebezinhos na nave porque o Glitch e o Flicker invadiram onde eles estavam, gente. Meu Deus. E tem dois pilotos, você viu? Uns bichinhos, gente. Eu acho que são os guardiões que quer. E daí, gente, ela manda eles para bem longe. Bem longe. E ela ficou, o que que é? Será que eles eliminaram ela? Acho que sim. E eles chegaram a hora? Gente, no outro planeta. No PKXD. E, galerinha, olha só que fofura eles bebezinhos. Aliás, eles não chegaram no PKXD, eles chegaram em outro planeta mesmo. E eles construíram o universo onde tudo era paz. Gente, o colar. O colar da Mambula, hein? Tem que proteger. E daí, gente, olha aí. Olha aí. Eles foram atrás do colar, galera. Eles foram. Não! E onde era tudo paz, começou uma treta. Uma treta. E quase que mata o Ninda. Tadinho! Não! E Flickr, gente. Flickr foi lá também para ajudar a gente. Meu Deus! O Flickr, nossa! O empurrão. Não ri, é pecado. Olha o meu colar. Você viu que está quebrado? Eu vi! E daí, gente, ressurge a de Meninda 2.0 ou 3.0? Acho que já é 3.0. Não, acho que é 4.0. Eu não sabia. Meu Deus! Você viu o que é? Será que é um novo poder? Será, mamãe? Você viu que surgiu um dragão ali do nada? Não vi. Então, gente, agora a gente soube o que aconteceu. Porque nem esperou, galera. Licença. Não esperou. É a nave que a Zayla mandou de... Meu Deus! Espera. Eu estou pilotando. Ah, desce aqui. Tem como descer para me pegar? Vamos ver, galera. Desce. Como é que desce? Não tem como, né? Não tem como pousar. Já não tem. Tem? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem como. Ah, eu quero subir. Galerinha, ali está marcando o tempo. Mas é porque a Keké está usando aluguel. Todo mundo pode testar a nova nave. O novo avião do Admin. Meu Deus! E aqui? Será que tem como se sentar aqui? Então, é isso que eu quero fazer. Ah, eu também! Aê! Foi! Bora, Keké! Não tem como virar de frente, não, né? Não. E o que é isso aqui? Tem como você dar impulso. Olha lá. Sim, olha. Uou! Eu estou subindo aqui na torre. Gente, tem como a gente em todos os lugares corrigida das memórias do mundo. Então, vamos testar o minigame já com o avião? Bora! Ah, mas não tem como. Você tem que terminar o tempo. A gente tem que ver se a gente tem o avião. Ou comprar. Sim. Porque o tempo vai acabar, gente. A gente simplesmente alugou, né? Bora. Ui! Mamãe, tem a nave do Admin. Será que tem a nave do Ninda? Não, não. O Ninda é bom. Nossa! Eu tava assustando a nave no chão, tadinha. Gente, mas eu amei demais esse avião, sério. Olha só. Tem o símbolo do Admin na frente, tadinho bonita. Não tem o B. Não chora, Ninda. Vamos ver se a gente já tem. Aqui, foguete. Ih! Ou tem que comprar. Vamos ver se... O que é isso? Eu acho que a gente não pode comprar ainda. O que é? Ah, mas eu vou comprar isso aqui. Porque é tudo da atualização. Pula na de dado. Comprei. O que é isso? O que é isso que é? O que? Aquilo lá já tinha. Não, não tinha. Ah, você não tinha? Não. Roupa do Ninda. E do Admin. Olha isso! Olha esse fone. Olha a mochilinha, gente. Fone, o sapato, a calça. Meu Deus, calça rasgada. Colete. Nossa, muito tirada essa roupa, galera. A guitarra. É uma caveirinha, você viu? O James vai adorar aquela guitarra. Verdade! Agora a roupa do Admin. Qual você preferiu, mamãe? A roupa do Admin ou do Ninda? Eu preferi a do Ninda. Eita, treta. A treta polêmica. Eu preferi a do Ninda. Eu preferi a do Admin, gente. Por quê? Porque o Admin é o melhor. Não é. Olha a guitarra dele. É o símbolo dele, o raiozinho. Eu prefiro o Ninda. Vamos vestir? Não, ainda tem isso aqui. Ah, ainda tem. Instrumento do caos. O que será isso? Será que quando toca, acontece uma catástrofe? Meu Deus! Agora a roupa dá glitch. Meu Deus do céu! Eu vou vestir de Admin. Ai, cadê o nosso suguete? Então, o que é que eu acho que ainda não chegou? Faltam coisas para chegar. Tipo, os pets. Eu não estou vendo os pets aqui. Verdade. Eu agora vou vestir de Admin. E você se veste de Ninda, beleza? Beleza. Meu Deus, eu estou muito linda! Meu Deus, a roupa da glitch é muito linda. Meu Deus! O que é isso? Você vestiu? Está com a mochila? Estou. Mamãe? Estamos as irmãs poderosas. Não. Não. Mãe e filha poderosas. Não, mas os dois são irmãos. Mas a gente é mãe e filha. O que é isso? Ah, cadê a guitarra? Vamos pegar a guitarra. A guitarra, a guitarra, a guitarra. Para a gente tocar, gente. Vamos fazer um show aqui dos poderosos. Meu Deus! Olha isso! O que é isso? É uma mesa de DJ? Dá glitch! Mentira! Não, espera. Eu tenho que ouvir esse som. Não tenho. Mentira! E a guitarra? Será que as guitarras tocam? Vamos ver. Uou! Gente! Eu gostei, hein? Agora vamos ver se a do admin tem um som diferente. Vamos ver, gente. Eu que vou tocar. Eu vou. Não! Só eu posso tocar. Juntas. Um, dois, três e... Já! Bem escutadas na galera. Nossa, calcura. Ah, são daquelas. Ok. Ah, mas para acompanhar eu vou tocar no linda. Então vamos lá. Ó, juntas. Um, dois, três e... Já! Gente! Olha, solta o morceguinho! Ai, não! É que é uma batida da música ainda que tá rolando. Gente, tá dançando. Ficou legal! Eu vou que solta os caixões aqui na hora. Solta! Cadê o bichinho dele? Será que a gente já tem? Que bichinho? Os guardiões. Os guardiões? A gente já tem! Ai, ele mexe! Ele mexe as perninhas! Olha o musquinho! Não mexe! Mexe, anda. O senhor mexe. É quando anda! Ai, esse que é o meu favorito. É um fantasminha. Ah, não, gente. Mas olha o do Admin. Ele tem uma máscara na metade do rosto. Ai, o do Nita. O do Nita é muito bonitinho. Gente, tem muito. O do Nita foi o meu favorito. O do Admin foi o meu favorito. Vai ter treta! Treta! E olha isso. A gente tá esquecendo da poderosa. Gente, vamos pegar uma alugar de ver. Vamos alugar. É que nem a do Dingo. É de meio da Zayla, né? Só que é preta, né? É preta. Totalmente preta. Linda, mas é linda. Eu gostei dessa cor. É a fila favorita. Das pretas. Quatro, eu acho. Tá, agora eu vou me transformar no vilão. Meu Deus! O que é isso? Olha, eu tô mexendo só pra você. Gente! Pera. Aguarde, por favor. O que que é? Oi. Uma coisa que eu tô sentindo falta, sabe de quê? É do rostinho. São dos rostinhos. Cadê os rostinhos, galera? Eu não tenho, eu não achei. Será que tá no salão? Vamos lá pro salão pra ver? Vamos ver. Mas olha, de improviso eu usei esse. Qual que você vai usar de improviso do Ninda? Do Ninda? Tem que combinar? Tem que combinar com o Ninda? Sim. Esse. Esse já é do Ninda. E não tem problema. Ai, a gente viu que ele não tem dente. Ele tá faltando, aliás. Meu Deus! Ele falta dente sem a máscara. Descobrimos. Ó, mas combinou, olha. Meu rodo de abróbora. Meu Deus, combinou, mãe. A gente vai fazer o Bing Game? Sim, a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos lá pro Cope Game. Pro Cope Game? Vou teleportar, ó. Teleporta, vamos lá no salãozinho. Respeita a minha cantora, gente. Me... Vocês já deixaram a máscara vibre? Se não, deixaram a máscara por inscrito. Isso mesmo. Se não tiver o rostinho deles... Vou ficar bem decepcionada. Gente, eu acho que vai chegar bastante coisa ainda. Porque, assim, tá faltando os pets. Eu não achei os pets aqui. Tá faltando os rostinhos, como vocês podem ver. Tá faltando o avião, né? Que a gente só consegue alugar. É, isso é verdade. É, a gente não tem. Os pets geralmente ficam por aqui também, mas não tem nada. É, gente. Meu Deus! Insumiram! Quem sumiu? A Glitch e o Flick sequestraram eles! Gente, não tá parecendo nada pra você, né? Pra mim tá parecendo o Ninda. E o Ninda tá azul. Aliás, cinza, gente. Eu tô viajando. Agora eu sou Ninda. Aqui, mamãe. Tá quase. Aê! Aê! Bem assim que ele tá, gente. Ele tá assim. Bem oficial o manequim. Ó, igualzinho. Igualzinho, gente. Tá, gente. Então agora a gente vai terminar esse vídeo fazendo o minigame. Eu tô muito ansiosa pra fazer esse minigame. Bora lá. Mas eu quero ir junto com você. Quer que essa deixa... Não, mãe, foi o avião, querida. É que eu vi ou não? Vamos embora! Bora, bora, bora. Vamos rápido. O tempo acaba. Vamos rápido. Não, vai dar tempo. Vai dar tempo. Usou o turbo, o turbo. Aê, garota. Vou usando o turbo. Corrida das memórias. Beleza. Vamos lá. Passindo os anéis flutuantes, garota. Isso. Pega aquele de 10, de 15, de 20, de 30. Meu Deus, não sobe. Vai, usa o turbo, garota. Isso. Vamos pegar o de 5. 5. 20 pontos, o que que é? Sobe. 30, 30. Vai dar tempo, o que que é? Tem muito tempo ainda, ó. 5. Pega o de 10. Ali. Isso. 10, 10, 10, 10. Maiores primeiro, né, gente? Vamos ficar de olho nos maiores. Nossa, você vai tentar o de 15? Vou. Gente, aqui é muita vida louca. Ela tá com o tempo contado. Ela vai no mais alto. Opa, que pegou o de 15. Vai rápido. Aê, garota. Usa o turbo. Tem outro de 15 bem ali, ó. Boa, garota. Gente, tá fazendo muito pouco. 105. Aê. Quanto que eu fiz? Deu pra pegar bastante. Eu não vi quanto que eu fiz. É, você fez 100 e alguma coisa, gente. Se vocês viram aí, comentem. Deixa aí nos comentários. O que vamos ver aqui? 105. 105. Foi muito bom. Tem como colocar pra pousar. Ah, é? É. Não, mas ela só abaixa um pouco, né? Você tem que ir abaixando. Olha, gente. Olha esse jato dela. Esse turbo dela. Olha só. Meu Deus. Vai acabar agora, ó. Acabou. Eu amei, Kikei. O que você achou disso tudo? Mamãe, eu adorei. Focane, focane. Vamos fazer focane? Faz muito tempo que não acontece focane. Focando. Nossa, que medo. Focando. O clicker tá diferente. Glitch. Ou seja, eu confundo os dois. Pra mim é tudo mesmo. Então, se for gostado, não se esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos. Meu Deus, mamãe. Ai, ai. Olha a dança do bichinho. Bichinho. Do bichinho. Eu amei que eles têm uma malemolência. Uma malemolência. Olha, é uma caveirinha que só tem um furinho. É verdade.